Na nossa plateia, a Cláudia, que foi justamente uma vítima desses carros que andam em alta velocidade, não foi isso, Cláudia? Foi, sim. O que aconteceu com você? Então, eu sou promotora de eventos, né? Eu trabalho com meu marido aqui, o Nando Soares, e estava dirigindo comigo, e a gente foi cobrir evento na cidade de Biúna. Quando veio o carro, 200 por hora, e a gente estava a 40. Nessa deu um apagão, eu acordei, eu estava presa nas ferragens, perfurei o fígado, o rim, a minha perna inteira tem prótese e pinos, e na cintura também, e eu sofro muito ainda com isso, porque dói muito, e foi, e o motorista não prestou socorro e fugiu ainda. Cláudia, o acidente aconteceu de dia ou de noite? Foi à noite. Foi à noite. Eu estava fazendo uma cobertura de um evento à noite. E você disse que ele não prestou socorro. Não. Quanto tempo você imagina, quanto tempo você soube que levou para vocês serem socorridos? Olha, eu acordei no hospital praticamente, porque eu perdi a consciência, né? Eu fiquei entubada, eu acordei com os policiais no rodoviário me entrevistando no hospital, nem sabia o que estava acontecendo, porque deu um apagão na hora, né? Claro. Daí eu fui transferida e fiquei na UTI, fiquei entubada. Agora, esse motorista, vocês não sabem dele até hoje? Ele fugiu, não prestou, não prestou? Bom, o carro não tinha documento, era carro atrasado, ninguém sabe quem era o proprietário, né? Até, no entanto, a polícia localizou, mas o proprietário também não era o responsável, não era ele que estava no volante. Mas não tinha, desculpa, aí, não tinha como descobrir, você tinha o proprietário? Sim, é assim, é um carro... Você tinha a identificação do veículo? Tinha, sim, é um carro, como que eu te explico? Um carro que a pessoa vendeu o documento atrasado e faça de uma pessoa para a outra. Sim. Não tinha documento do carro atrasado. Puxa a ver, então... Não estava legalizado? Não. Não estava vendido e a documentação não estava legalizada, não tinha como chegar no proprietário... E quem era o dono não era quem estava dirigindo, era outra pessoa, era outro terceiro. Que até hoje você não tem solução para o caso. Não. Quanto tempo faz? Foi em 2019. Fiquei encostada por seis meses recebendo, né? Se não, se não tinha nada, eu também tinha seguro DPVAT, se não estaria na mão até agora. Puxa a vida, a gente só lamenta isso justamente. Sim. Que bom que vocês saíram dessa de uma maneira positiva, podendo contar aqui e dando exemplo, porque a gente vai tocar nesse assunto mais vezes aqui no Melhor da Noite, e a semana do trânsito aqui, e a gente quer ouvir cada vez menos histórias como essa. Sim, eu dei a história de que eu estava com cinto, mesmo com cinto, eu bati a cabeça no vidro, me machuquei, meu marido estava sem cinto, não fez praticamente nada, eu fui a mais prejudicada na história. Porque bateu no lado, no seu lado, no meu lado direito. Eu fiquei, eu fiquei na serragem presa, né? Eu tenho prótese na perna, na cintura, no joelho. A gente espera realmente ouvir cada vez menos histórias assim. Obrigado, Cláudia, por seu depoimento. Obrigada a você. Obrigada, viu?